Oi amores, tudo bem? Ai que saudade gente de gravar, saudade de sentar a bunda aqui na cadeira e gravar um vídeo melhor pra vocês, mais bate-papo, mais conteúdo, sabe? Esse aqui não é tanto conteúdo, é mais bate-papo mesmo, eu vou responder algumas perguntas de vocês as mais frequentes do canal, dos comentários, e aí eu vim aqui responder e eu estava com saudade de vir gravar assim, porque eu estou muito sem tempo assim por causa da lojinha e tudo mais, outras coisas, né? E aí eu tenho gravado mais vlog assim na correria, sabe? Ah, vou fazer isso aqui, vou gravar pro pessoal, vou fazer isso aqui pros preparativos, vou gravar, sabe? Tem sido mais vlog assim, me perdoem, mas o tempo aqui tá escasso e isso é uma das coisas que eu vim aqui conversar com vocês mas primeiro vamos logo ao nosso bate-papo aqui primeiro eu quero falar sobre o aniversário da Manu que eu tenho recebido algumas perguntas em comentários no Instagram Facebook e até mesmo aqui no YouTube do aniversário da Manuela porque assim, pra quem não sabe, o aniversário da Manu mesmo já passou foi dia 20 de junho e aí eu... teve um vídeo de homenagem que eu fiz aqui quando a Manu completou os 3 anos, né? Dia 20 eu postei um vídeo aqui no canal eu acho que nem foi no dia certo porque eu não tive tempo de editar o vídeo eu acho que foi até um dia depois ou dois, não lembro mas eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês verem o vídeo de homenagem que fiz pra Manuela e tal e no final desse vídeo eu coloquei ela cantando parabéns a soprana velhinha e a velhinha de 3 anos, né? que é o dia que ela tava fazendo o aniversário então o pessoal me perguntou muito se eu já fiz o aniversário se eu já teve a festa se eu não vou mais fazer com o tema do piquenique da chapeuzão em vermelho, né? que é os preparativos que eu tenho gravado aqui pra vocês aí o pessoal me perguntou muito o que houve se eu desisti, nananã e aí eu vim aqui explicar mais um pouquinho pra vocês, tá? tipo assim, o aniversário dela foi no dia 20 de junho caiu numa terça-feira, no meio da semana e aí eu fiz só um bolinho pra não passar em branco pro pessoal que queria vir, dar um abraço nela pra quem lembrasse veio um pouquinho de gente foi só os mais íntimos mesmo, mesmo, mesmo só minha mãe, minha avó a madrinha dela só os próximos mesmo, sabe? só quem lembrou e veio aqui pra dar um beijo na Manu e aí eu pedi pra fazer um bolinho na padaria e tal enfim, pouca coisa só pra gente mesmo então pra não passar em branco eu pedi pra fazer esse bolo, né? pro dia mesmo pra ela cantar parabéns porque ela adora, ela ama acho que se ela pudesse ela vai fazer aniversário toda semana festa, né? aniversário não festa pra soprar velhinha e cantar parabéns ela adora e aí, gente no dia foi só isso mesmo, tá? foi só um bolinho e aí o pessoal tá perguntando também porque eu tô postando os vídeos de preparativos assim muito espaçado eu tô demorando muito pra postar tipo, todos os vídeos, né? no canal eu tô demorando muito pra postar em relação ao tempo mesmo que tá bem difícil e aí como demora muito a ter o pessoal pergunta se já teve, se já passou se perdeu alguma coisa não, gente ainda vai ter a festa, tá? eu só não tenho a data ainda a gente teve que adiar um pouquinho por falta de tempo então a gente adiou um pouquinho mas eu creio que será esse mês ainda e aí os vídeos de preparativos também tá acontecendo os vídeos no canal estão postando com menos frequência sim porque assim, gente eu vi um vídeo ontem da Juliana Palma do canal de Menina Mãe e aí eu vendo o vídeo dela tipo, eu me vi ali ela falando as mesmas coisas que tipo, que eu tava pensando que eu queria conversar com vocês a mesma coisa sobre canal do YouTube sobre o que a gente precisa dar prioridade na vida e tipo assim eu vendo o vídeo dela eu tava assim cara, é nógio é isso mesmo porque, gente aqui sou eu tipo, sozinha pra tudo sou eu pra ficar com a Manu sou eu pra cuidar da casa sou eu pra tomar conta da lojinha pra quem não sabe eu tenho uma lojinha virtual Instagram Facebook então só isso já tá levando uma boa parte do meu tempo, sabe? eu fico o dia inteiro praticamente não assim o dia todo mas volta e meia no dia assim sabe? eu tenho que ficar respondendo calculando frete sabe? pra enviar pra cliente somando os valores pra dar o valor total tem que embalar produtos fechar caixa anotar endereço conferir produtos enfim é uma infinidade de coisas que eu tenho que fazer na lojinha e também pra lojinha também é tudo eu e aí pro canal do YouTube se tivesse alguém pra me ajudar pra editar pelo menos os vídeos ajudar não, né? porque eu acho que pra esse tipo de coisa eu acho que teria que pagar alguém pra editar os vídeos então leva tempo pra tipo me arrumar pra ver câmera bateria gravar ficar um tempo ter que colocar um desenho pra interter a Manu ou então quando ela estiver dormindo porque não né? se tiver barulho fica meio ruim do pessoal assistir então são vários fatores assim que que dificultam um pouco a gente que grava vídeo aqui pro canal sabe? e aí também pra editar também leva muito muito tempo então a Juliana ela tava falando sobre isso sabe? sobre a gente refletir o que é importante a gente priorizar na nossa vida tipo, ela falou tudo que eu tava pensando tudo que eu tinha aqui ó em mente que eu queria passar pra vocês mas quando eu falo assim priorizar gente não é que que vocês ou que o canal aqui do YouTube não tem valor pra mim é claro que tem muito portanto que eu tô aqui gravando até hoje né? porque eu gosto eu gosto muito melhor eu amo eu amo gravar pro canal mas aí você pode tá imaginando talvez que eu tô sendo hipócrita né? porque eu ganho dinheiro pra isso e tal e é como um trabalho olha, realmente eu não vou ser hipócrita é um trabalho sim porque eu acho que tudo que você que você passa a ser remunerado nem que seja um real se você ganhar um real por dia por semana sei lá qualquer valor assim simbólico eu acho que já passa a ser um trabalho tudo que você faz você ganhando por isso o valor que seja já pode ser considerado um trabalho então é claro que eu ganho pra isso só que assim não é um tá muito longe de ser o suficiente pra me sustentar gente muito longe mesmo engana você que acha que tipo a gente ganha muito dinheiro com o youtube assim até mesmo pra quem tem um canal bem maior do que o meu ou grande é claro que ganha um dinheiro tipo bacana mas esses youtubers assim maior eles ganham mais com vídeo assim de publicidade com post no no instagram no facebook sabe? o youtube mesmo em si não dá um dinheiro que bah nossa tá rica sabe? então se engana muito você que acha que eu ganho tipo muito dinheiro com o youtube eu tô falando isso gente é pra explicar que eu faço vídeos pro youtube eu ainda insisto no youtube porque eu gosto do youtube eu gosto de gravar vídeo eu gosto de fazer todas as coisas relacionadas ao youtube sabe? por isso que eu ainda tô postando vídeo com menos frequência mas tô postando assim eu posto toda semana não consigo mais postar os três vídeos que eu postava tipo toda semana sabe? três vídeos toda semana agora eu posto um vídeo na semana e às vezes quando dá eu posto dois esse que vocês já viram antes é que eu tinha gravado há um tempo já sabe? porque pra sentar mesmo e gravar tá sendo esse aqui de hoje porque é muito tempo que eu não gravo vídeo acho que tem um mês por aí mais ou menos então é isso gente aí quando eu falo de priorizar é o que? tipo assim é o que eu falei lá no instagram no story do instagram eu não posso tipo deixar a minha filha de lado eu tenho que cuidar da minha filha eu tenho que estar sempre com ela eu tenho que fazer o almoço dela a janta direitinho eu tenho que dar banho nela eu tenho que brincar com ela sabe? então eu não posso deixar a minha filha de lado eu não posso deixar a minha casa de lado que é uma coisa também que tá ficando pra trás assim não tá uma zona uma bagunça uma desordem aqui em casa não até que essa semana eu consegui colocar tudo em ordem legal mas ela não está ficando limpa do jeito que eu gosto do jeito que eu gostava de limpar sabe? do jeito que eu gostava de fazer deixar tudo limpinho porque assim eu não sei como é para as outras pessoas que também gravam para o youtube enfim mas eu só consigo sentar assim gravar um vídeo para vocês se a minha casa estiver em ordem se ela estiver limpa eu não consigo vir aqui gravar um vídeo para vocês sendo que tá uma zona uma bagunça na minha casa eu não consigo então para me sentar aqui e gravar eu tenho que deixar a minha casa tudo em ordem e isso é uma coisa que eu não tenho conseguido fazer assim do jeito que eu gosto nos últimos tempos então assim tá bem complicada essa questão de tempo aqui para mim e uma das coisas que tá ficando assim um pouco para trás além do canal é a casa outra coisa também que eu não tô podendo deixar de lado é a lojinha como eu falei é muito tempo que eu tenho que investir na lojinha e tal e isso é uma coisa também que eu não posso deixar de lado enfim gente é isso a gente vai tentando levar tentando dar conta de tudo tentando fazer tudo ao mesmo tempo essa é a nossa vida real vida de dona de casa ou vida de mãe e sempre pode acrescentar mais alguma coisa né se você aí pensa assim ai meu Deus eu não tô dando conta tem que fazer isso tem que fazer aquilo dá conta sim você dá conta sim pode incluir mais uma coisa aí nas suas tarefas nos seus afazeres que você vai dar conta porque antigamente assim eu não tinha lojinha ainda eu só tinha assim minha filha minha casa marido nananã e o canal né as redes sociais que são muitas gente é muita rede social né tipo eu tenho três instagram é um pessoal que esse eu nem uso mesmo é um da lojinha casa com fofura e um do youtube que é arroba ó já tô até me molando aqui com todas as redes sociais é arroba remonteiro blog então são três instagrams são dois facebook dois facebook e e duas páginas meu deus já já me perdi já então gente se antes eu achava que era difícil dar conta de tudo agora incluiu mais a lojinha então mais uma coisa pra dar conta e a gente dá conta né bem ou mal mas a gente vai dando conta umas coisas ficando pra trás a gente deixa pra fazer amanhã ou em outra hora mas uma hora a gente faz então tem que ter paciência jogo de cintura e ir levando tudo que vai dar certo positividade sempre então gente eu acho que eu falei tudo né eu acho não sei se tiver mais alguma pergunta deixa aqui embaixo que eu respondo os comentários outra coisa também que me deixa bastante chateada é isso responder os comentários aqui nos vídeos do youtube o pessoal deve pensar assim pô a menina tipo trinta e poucos mil inscritos e tipo não responde ninguém não é isso quem me segue há mais tempo sabe que eu sempre respondi todo mundo agora só que nesses últimos vídeos eu não tô conseguindo mais porque por causa dessa questão que eu tô falando com vocês de tempo e tal por causa da lojinha que tem pouco tempo então eu tenho que me dedicar um pouco mais mas isso é que me deixa triste sabe porque eu gosto de responder todo mundo e eu não tenho conseguido nesses últimos vídeos tá mas eu prometo que uma hora tudo vai se encaixar e tudo vai voltar ao normal eu vou voltar a postar os vídeos eu só tenho que me organizar melhor e me como eu posso falar me familiarizar com essa minha nova rotina sabe então é isso gente espero que vocês me entendam eu não vou abandonar o canal nunca jamais eu nunca pensei assim em desistir do canal sabe eu vou estar mentindo se eu disser que um dia eu pensei nisso eu nunca nunca pensei eu quero continuar com tudo mas vai ter que ser assim por enquanto do jeito que dá tá eu espero que que vocês me entendam então é isso gente eu acho que eu respondi tudo a mensagem de Manuela vai acontecer esse mês né tudo dando certo vai ser o piquenique da Chapeuzinho Vermelho vou continuar gravando os preparativos sim vou continuar gravando tudo pra vocês e se os vídeos aqui no canal forem mais assim estilo vlog estilo aquela correria sabe que vocês já conhecem não briguem comigo tá bom então é isso meus amores espero que vocês tenham gostado eu amei vir gravar vir matar aqui a saudade de vocês tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau